Amado Batista, Hospício, décimo primeiro álbum de estúdio do cantor Amado Batista. Esse álbum foi lançado pela BMG em 1987. Todas as faixas desse disco se destacaram muito, mas em especial a canção Hospício. Canção essa composta por Amado Batista. A segunda faixa, Choro Quando Te Vejo, Toca a Guitarra Toca, terceira faixa. Uma música aí de um grande compositor sertanejo, Carlos César e Paulo Gaúcho. Você Mudou Demais. Estrada Velha. Amor à Primeira Vista. A canção que teve destaque bastante, Sei. Anjo Bom também teve um grande destaque. A canção também fazendo parte desse álbum, Nesta Cidade. Eu canto assim, Ainda Te Espero. O Nascer do Sol. Canção de Mário Campanha. E esse foi o álbum do ano de 1987 do cantor Amado Batista. Você tem esse álbum? Dê sua opinião aqui embaixo. Você já teve esse LP. Estamos conectados. Sexta-feira madrugada, Eu entrei nesse boteco pra tentar...